Pois é, acabamos de acompanhar aí homicídios e tentativas de homicídios que ocorreram no sábado e no domingo. Especificamente o seguinte, lá na Baixada da Sobral, o Gabriel Ferreira Fernandes, 19 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo no meio da rua. O Moisés da Frota Lima, 26, sofreu uma tentativa de homicídio também ali na região da Baixada da Sobral, já no bairro João Paulo II. Na Baixada da Bitasa, Michael Oliveira da Silva, 27 anos, foi morto dentro de uma casa, a gente mostrou anteriormente. O Alexandre dos Santos Oliveira, 20 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, foi encaminhado ao pronto-socorro pelo SAMU. Lá no loteamento do Praia do Amapá, isso já no domingo à noite, Roberto Freire de Lima, 40 anos, estava sentado na rua de casa, chegou um carro e os criminosos atiraram. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. Então, são dois mortos e três sofreram tentativas de homicídio. Agora vamos conversar com o delegado Alcino Júnior, que é titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Delegado, todo esse contexto leva a crer, na verdade não a crer, mas existe a possibilidade de ser aí uma retaliação, uma vingança de uma determinada organização criminosa com o que aconteceu anteriormente, que a gente acompanhou aqui na capital. Vocês trabalham com isso ou tem outras aí, outras investigações em curso? Então, embora pareça óbvio, né, que trata-se sim de uma retaliação, a gente está investigando, a gente precisa trabalhar com provas técnicas para poder realmente comprovar isso. Se você for avaliar a sequência desses atos, você vê que no sábado acontece vários crimes contra a vida a partir de 18 horas e depois você tem no próprio domingo, como você citou, já uma contra-retaliação, se é que eu posso falar assim. Então, assim, no domingo, o de ontem que aconteceu a tentativa, já é uma resposta ao que aconteceu sábado. Então, isso pode vir aí até a perdurar um pouco mais. São casos que, com exceção de um caso de bebedeira, o restante a gente pode dizer até que preliminamente tem íntima ligação entre enfrentamento entre essas facções, sobretudo depois do resultado, né, trágico do sistema prisional que ocorreu agora recente. Perfeito. Então, aí está. É óbvio que o delegado não pode se aprofundar mais porque as investigações ainda estão em curso. Lembrando que, nesse primeiro momento, a gente está falando dos dois homicídios, um na Baixada da Sobral e outro na Baixada da Mitasa e de três tentativas, sendo uma na Baixada da Sobral, uma na Baixada da Mitasa e outra no domingo, já, lá no loteamento Praia do Amapá. Com imagens de Raimundo Cordeiro e Márcio Souza para o Gazeta Alerta.